Toda essa gente esteve reunida no fim de semana para um mutirão de limpeza na beira Rio Tubarão. Isso aí é só uma pequena parcela do que foi encontrado. E tem de tudo, viu? Muitas sacolas plásticas, muitas garrafas PET, restos de isopor. Eu acredito que falta consciência da população, porque mesmo sem ter lixeira não dá pra ter desculpa. Eu mesmo, quando estou em algum lugar que não tem, eu guardo meu lixinho no meu bolso, eu boto na bolsa e em casa eu descarto. Mas não são só lixos considerados domésticos, não. Tem cada coisa. Teve gente aqui que levou o susto ao encontrar restos de seringas e material de curativo. A suspeita é de descarte irregular de alguma empresa. Outro tipo de material que também foi bastante encontrado foram telas de computador e peças de aparelhos de televisão. Foi achado cinco ou seis, né? Então eu acho que as empresas têm que ter mais conscientização e descartar em locais adequados. A atividade de limpeza do Rio Tubarão foi promovida pela Fundação Municipal do Meio Ambiente na semana Lixo Zero. Instituições dividiram áreas para realizar o trabalho e a Unisul, é claro, ficou com uma parte, já que tem um programa de educação ambiental. A gente sabe que a educação ambiental é um processo, então não é uma atividade isolada. Então, com essa atividade de forma mais frequente, provavelmente os resultados também seriam melhores. A limpeza da Beira Rio marcou o fim da semana Lixo Zero, que contou com diversas atividades. Para a organização, o saldo é positivo. Foi uma semana sensacional, todo mundo se engajou, o pessoal participou, todo mundo se interessou no assunto. E é isso que a gente queria, discutir acerca dessa temática do lixo e ver a participação do pessoal.